Cobertura do primeiro rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Peregrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. Ainda na tarde dessa quinta-feira, 2 de março, muitos dos competidores do primeiro rodeio crioulo de tapes, também dos apreciadores desse evento, já chegaram aqui no parque e estão se instalando com seus acampamentos. Nós vamos conhecer algumas dessas pessoas, inclusive um cara que veio de Florianópolis, única e exclusivamente para conhecer o rodeio de tapes. Cara maravilhosa, eu vim aqui antigamente, bem antigamente, em torno de 90, 89, 90, era completamente diferente, ficou uma estrutura show de bola. Tu conhecia então o outro parque? Sim, o outro parque. Não aqui ainda, né? Quando eu era atrás do sindicato ali. E qual é a tua expectativa aí para o evento? Cara, a minha expectativa é que seja dos melhores, bastante gente, o tempo está bom, vai ajudar, e que venha muita gente prestigiar o evento aqui em Tapes. Gostou da estrutura do parque? Muito, muito, a estrutura está maravilhosa. Muitos banheiros, tem chuveiro, tem tudo, está maravilhoso. E vocês com o rodeio? Ah, acho que vai ser bom, né? Quinta-feira já tem bastante gente, está bem organizado o parque. E vocês já vieram antes já para garantir um lugar bom também? Claro. Perto da cancha? Isso, pegamos perto da cancha, perto da praça de alimentação ali também vai ter, né? E o que vocês estão achando da estrutura do parque? Está ficando bom, bem bom. Está dentro do esperado? Está bom, bem bom mesmo.